Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te ajudar a entender opções de uma vez por todas. Eu vou te mostrar os três fatores que influenciam, que faz o preço da opção mudar. Vou te mostrar uma ferramenta que você pode brincar com ela e simular, por exemplo, se uma ação subir, para quanto que vai sua opção? Se a ação cair, o que acontece com a minha opção? Ou se o tempo passar, você vai conseguir brincar de várias formas e com isso você vai conseguir consolidar o seu conhecimento sobre opções. Então, se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações. Também deixe seu gostei, que isso já ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, naquelas que estão estudando. Então, vamos lá! Então, primeira coisa, quais são os três fatores que influenciam o prêmio das opções? Opções são diferentes de ações. As opções têm um prazo determinado. Então, por ter um vencimento, o primeiro fator é o tempo. Da mesma forma que um produto na prateleira vence, a opção vence. E você já viu aqueles descontos de última hora, porque o produto está perto de vencer? A opção funciona da mesma maneira, só que é até um pouco mais gradual. Quanto mais perto do vencimento, mais essa opção está valendo menos, porque ela está logo ali para deixar de valer, para deixar de ter valor no mercado. Então, o primeiro fator que influencia as opções é o tempo. Quanto mais perto de vencer, menos uma opção vale. Então, aqui, um exemplo rápido para você visualizar isso. Aqui é a calculadora das opções. Você consegue entender como que o preço da opção muda. Essa é uma calculadora Black & Shows, que é um modelo matemático. A gente não precisa aprofundar dessa forma. Mas vamos ver aqui rapidinho. Nessa calculadora, eu selecionei uma call, que é a opção que sobe conforme a ação sobe. Aqui, strike. Essa opção tem sempre um valor-alvo. O valor-alvo dessa opção, dessa call, é 11. E a ação, eu coloquei R$10. Então, uma ação com preço R$10. E uma call que está com strike R$11. Aqui, eu coloquei que essa opção vence em novembro. Então, o preço da ação é 10 e o valor referência, o strike da opção, é 11. Eu sei que são muitos nomes, mas vai com calma que você assimila, se você for novo aqui em opções. Então, dá uma olhada aqui. Dias úteis para o vencimento. Se essa opção tiver 50 dias úteis até o vencimento, ela vale R$0,46. Vamos supor que você fez uma operação famosa chamada venda coberta de call, que é ganhar. Você pode fazer ali todos os meses, você vende a call para receber esse dinheiro. Então, para cada opçãozinha que você vendeu, você recebeu R$0,46. Vamos supor que o tempo passou. Uma eternidade depois. E agora, faltam 10 dias para o vencimento. Então, quer dizer que o tempo passou, a gente está mais perto do vencimento. Então, de 50 dias, vamos supor que a gente está em 10 dias úteis para o vencimento. Se a gente coloca 10 aqui, você pode ver que o prêmio, que o preço dessa opção, caiu para R$0,07. De R$0,40, alguma coisa, caiu para R$0,07. Isso é bom para você ver que as opções, elas passam a valer menos conforme o tempo passa. Se você entrar nessa calculadora, aqui do site opções.net.br, você consegue simular exatamente isso. Um último exemplo para você visualizar bem. Imagina que você vai negociar uma opção aqui, essa mesma opção, só que você negociou ela há muito tempo atrás. Você foi negociar ela 100 dias úteis para trás, que dá lá há vários meses. Vamos pôr aqui 100 dias. Coloquei um zero a mais. E olha só que interessante. A opção valeria R$0,81. Então, você vê que de R$0,81, se nada mais acontecer, a opção vai chegando perto de valer zero, no caso dessa opção, conforme o tempo vai passando. Agora, o segundo fator que influencia o prêmio das opções é a própria ação. A gente pode ver as opções como se elas fossem um seguro. Então, por exemplo, uma put. A put é a opção que valoriza se a ação cair. Então, a gente comprou uma put, a ação caiu, essa put valorizou e protegeu a gente. Como a gente tem esse comportamento de proteção, no caso da put para queda e na call para alta, a gente vê essas opções valorizando. Então, o segundo fator que influencia demais nas opções é o próprio preço da ação. O preço da ação impacta demais no prêmio dessas opções. Então, aqui, se a gente compra uma call e a ação valoriza muito, essa call, essa opção de compra, ela vai valorizar a porcentagem que valorizou na ação, só que de maneira multiplicada. Então, vamos ver aqui na calculadora também, de maneira rápida, para você entender essa dinâmica. Vamos usar as mesmas opções aqui. A gente usa uma ação que está valendo R$10,00 e agora, em vez de a gente vender uma call, vamos supor que a gente comprou. A gente comprou essa call aqui com o strike R$11,00. O que vai acontecer? Vamos dar uma olhada. Então, aqui, a gente está nessa mesma opção. É uma call. Significa que ela valoriza quando a ação sobe. O strike está R$11,00. Vencimento para novembro. Coloquei esse vencimento aqui de maneira aleatória. Escolhi um vencimento qualquer. E aqui é engraçado que você pode ver que até os juros influenciam as opções. Só que influencia um pouquinho. A gente não vai falar dele aqui nesse vídeo. Então, aqui, a ação está R$10,00. Mas, se essa ação subir aqui por algum motivo, essa ação explode e ela passa a valer R$15,00. Para quanto que vai a nossa opçãozinha aqui, que a gente comprou por R$0,80? A gente comprou essa opção. Essa opção estava bem distante aqui do vencimento. E aí, a gente viu essa ação valorizar muito. De R$10,00 foi para R$15,00. Vamos colocar aqui R$15,00. Olha que interessante. Se a ação saísse de R$10,00 e fosse para R$15,00, isso significaria um aumento de 50% dessa ação. Agora, olha a opção. A opção saiu de R$0,81 para R$4,41. Então, você vê que isso aqui dá várias vezes o preço da ação. Então, aqui você pode ver que a ação subindo 50%, a opção aqui subiu quase 450%. Então, a coisa que influencia de maneira mais agressiva as opções é o próprio preço da ação. Por isso que a gente fala, assim que você se avançar, que as operações com opções que dão o maior retorno são aquelas que levam em conta o lado que o mercado vai. Opções, a gente pode operar o tempo, a gente pode operar a volatilidade, que eu já vou te explicar o que é. E a gente pode operar direção do mercado. No caso aqui, a gente operando direção do mercado é a forma que a gente pode ter o maior ganho em porcentagem. A gente pode conseguir 100%, 500%, 1000%. Existem outros valores bem exagerados que dá para alcançar operando opções, levando em conta o direcional. Então, aqui o segundo fator que mais influencia as opções é o direcional da ação, é quanto que a ação se moveu. E da mesma forma, se a gente visse essa ação despencar para R$8,00, olha só, a gente veria a nossa opção perder bastante valor. Você viu que de R$15,00 para R$8,00, saiu lá de R$4,00 e alguma coisa foi para R$0,19. Se caísse para R$6,00, olha aqui que interessante, já valeria quase nada, essa opção cairia para R$2,00. Então, você percebe o seguinte, que assim que a ação ultrapassa aqui o valor do strike, strike é o valor alvo da opção. Assim que passa esse strike, a gente vê uma multiplicação bem grande do prêmio aqui da nossa opção. Então, aqui você pode ver que até R$11,00, a gente tem aqui uma opção valendo R$1,32. Se a gente vai para R$13,00, R$2,70. Se a gente vai para R$15,00, R$4,41. Então, é isso. Aqui você pode brincar com o valor da ação para você imaginar para quanto que essa opção que você quer negociar vai. Como que essa opção funciona, se subir eu vou ganhar, vou ganhar quanto, se cair eu perco quanto. Aqui nessa calculadora você pode simplesmente selecionar código da opção, colocar o código da opção que você tem interesse em negociar e brincar com ela aqui, mudar os parâmetros para você entender o que pode acontecer com essa opção. E o que é interessante? Esse fator seria oferta e procura para a ação. Seria a vontade que as pessoas estão de comprar a ação. Conforme as pessoas querem comprar mais, essa ação valoriza. E com isso, mexe no preço da ação. E da mesma forma, se as pessoas não querem mais essa ação, as pessoas começam a vender, a ação cai. E como a opção é um derivativo, ela depende da ação, a opção vai se mover de maneira bem drástica, bem conectada com a própria ação. Só que, se acontecer essa questão da oferta e procura, da vontade das pessoas em comprar, se acontecer isso não com a ação, mas sim com a opção, o que acontece? Isso é o que a gente mede com a volatilidade implícita. Quanto mais as pessoas querem comprar uma opção, mais cara ela fica. A gente fala que a volatilidade implícita dessa opção subiu. Então, o terceiro fator que influencia demais o preço das opções é a volatilidade implícita. Que é a vontade das pessoas em comprar aquela opção em específico. É o desespero das pessoas em correr e comprar as opções. Como as opções funcionam como um seguro, como uma proteção frente à incerteza. Então, sempre que tem muita incerteza, as pessoas correm para comprar opções. Vamos supor, tem uma eleição, eu não sei se isso vai explodir para cima, se isso vai explodir para baixo. Então, muitas pessoas vêm e compram opções. E tanto para queda quanto para alta também. Porque se subir, você ganha uma quantidade legal e você não precisa ter, por exemplo, as ações. Você pode comprar só a opção. Então, é uma forma de você acompanhar uma alta de maneira bem alavancada. E tem como você se proteger da queda também de maneira bem agressiva. Porque as opções, elas multiplicam muito de preço. Então, sempre quando tem eventos de incerteza, as pessoas correm para comprar as opções. E o que acontece, essas opções ficam mais caras. O que a gente fala que a volatilidade implícita subiu. Então, volatilidade implícita é exatamente isso. E aqui, você pode ver que a gente tem aqui na calculadora um campo para volatilidade implícita. Vamos brincar aqui com esse campo para você visualizar como que ele interfere no preço das opções. Então, vamos voltar para a calculadora. Estou aqui com a mesma coisa, a mesma calculadora, a mesma simulação. Vamos colocar a ação de volta em R$10. E vamos colocar dias para o vencimento. Vamos diminuir aqui. Vamos colocar 50 dias úteis para o vencimento. Para ficar uma opção mais perto, mais perto do vencimento. Então, está aqui. A gente tem essa opção. Pode ser uma opção que você vendeu para fazer uma venda coberta, porque a gente está selecionando uma call. Às vezes você tem essa ação, você foi lá e vendeu para ganhar uma taxa. O que acontece com o prêmio das opções, com o preço das opções, se as pessoas mudarem quanto elas querem comprar ou vender essa opção? O preço dessa opção muda bastante. Dá uma olhada aqui. Volatilidade implícita. Está aqui 45. 45 é um preço, é um valor intermediário. A volatilidade implícita, ela começa em zero e ela, teoricamente, não tem limite. Ela não para no 100. Ela pode chegar até em 300. Nos Estados Unidos, de vez em quando acontecem algumas coisas bem malucas e a gente vê volatilidade implícita nesses valores absurdos, de 200, de 300. Então, vamos ver aqui. Vamos supor que essa opção, por algum motivo, ninguém mais quer saber de opções. E aí, as pessoas estão vendendo essas opções, a ação continua no mesmo preço. Mas as pessoas não querem mais saber. O que acontece? Esse número aqui, volatilidade implícita, ele cai. Vamos supor que ele caia para 22, que é um valor bem baixo de volatilidade implícita. A gente dá um Enter. Olha que interessante. A opção, ela desvaloriza e vai para 11 centavos. De 40 e poucos centavos, cai aqui para um quarto do valor, para 11 centavos. Então, você vê que a volatilidade implícita tem um impacto muito forte nas opções. Da mesma maneira, vamos supor, começou a ter uma grande incerteza. Agora, todo mundo quer comprar opções. Vou correr e vou comprar essas opções, porque eu acho que pode explodir esse ativo. Mas eu não quero comprar essa ação. Ou eu quero participar dessa alta de maneira alavancada. Eu quero ganhar várias vezes o valor dessa alta. Eu quero ganhar muito dinheiro. Então, eu vou lá e vou comprar essas opções. Então, todo mundo vem e começa a comprar essa call. Então, ela começa a ficar cada vez mais cara, porque quanto mais gente quer, mais caro fica. Tem menos pessoas vendendo e mais pessoas comprando. Então, quem está vendendo começa a colocar o preço cada vez mais caro. E começa a sair essas opções por um preço cada vez mais caro. Você vai olhar lá e vai ter aumentado muito a volatilidade implícita. O que significa isso? Essas opções vão ficar muito caras. Vamos supor que Wall Street Bets, que é aquele grupo do Reddit, que tem lá 10 milhões de pessoas, que eles se organizaram, que querem comprar essa opção aqui. A volatilidade implícita dessa opção dispara. Vai para 150, por exemplo. Qual é o valor que essa opção vai? Vamos dar um Enter. Olha que coisa maluca. A opção vai para 2,30. Mesmo se a ação não se mover. A ação estava lá 10 reais, continuou 10 reais. A ação está lá tranquila. Só que porque as pessoas estão comprando demais as opções, as opções ficam mais caras. Então, olha que maluco. Vamos ver de novo. De 22, 11 centavos. Para 150, 2,30 reais. A pessoa que comprou a 11 centavos, multiplicou o dinheiro dela aqui por 20. Passou de 2 reais. Olha que coisa maluca. Multiplicar 20 vezes o capital, sem nem mesmo a ação ter andado. Sem mudar o preço da ação. Isso é realidade. Isso pode acontecer. É claro que 150 é uma volatilidade implícita extrema. Tem que estar acontecendo algo muito radical para acontecer isso. Como, por exemplo, esse caso do Reddit, que o pessoal se organizou para comprar algumas ações e opções lá nos Estados Unidos. Fez com que as opções disparassem e ficassem extremamente caras. Então, o terceiro fator é a volatilidade implícita. E você, operando opções, você pode operar e ganhar dinheiro tanto com a passagem do tempo, tanto com o movimento da própria ação, como também com esse próprio movimento das próprias opções. As opções, elas encarecem e elas ficam mais baratas sem relação com o tempo e sem relação com o preço da própria ação. Ela desvaloriza e desvaloriza pela volatilidade implícita aqui, que é basicamente a vontade que as pessoas estão de comprar ou vender essas opções. Então, você vê alguma ação que está com alguma certa incerteza e as opções ficaram caras, você vê lá a volatilidade implícita e ela está cada vez ficando mais cara, você pode operar essas opções, que se a volatilidade implícita estiver muito cara, muito provavelmente, em algum ponto, essa volatilidade implícita vai voltar para a normalidade, vai baratear de novo. Assim que a incerteza maior passar, a volatilidade implícita tende a voltar para o seu padrão ali, que costumava ser nesse ativo. Então, é isso. Os três fatores que influenciam o prêmio das opções, tempo, volatilidade implícita e o próprio preço da ação, são fatores cruciais. Você pode ver que também existe a taxa de juros, mas se você brincar com a calculadora aqui, você vai ver que influencia de maneira bem suave. Então, a minha recomendação para você que está começando, escolhe uma opção que você pode encontrar, por exemplo, aqui na grade de opções do Profit. Aqui, se você tem o Profit com o módulo de opções, aqui é opções, estratégia de opções. Abre isso aqui, você escolhe uma ação, tem aqui os vencimentos, você escolhe um vencimento aqui, por exemplo, 52 dias úteis, abriu esse monte de opções. Você pode ver, cada linha é uma opção diferente. Vou querer essa de 12 e 22, uma call. Vamos ver essa call que está com strike 12 e 22. Código dela, J1 122. Você vem em código da opção e está S-A-J122. Dá um Enter. Já preenche tudo aqui. Volatilidade implícita. Se você estiver em dúvida, você pode usar a volatilidade implícita aqui da própria ação aqui que o Profit dá. Está 28, vou pôr 30 aqui. Essa opção vale uns 33 centavos. E aqui a gente pode brincar com ela, tentar simular algumas situações específicas para a gente entender o que acontece com essa opção. Então, fica a minha dica aqui para você para utilizar a calculadora Black & Shows, que ajuda demais no nosso dia a dia. Ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda para mim no arroba carvalho.dimi no Instagram, que eu sempre deixo caixinha de perguntas e respondo muitas dúvidas por lá. Se você for novo aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você saber sempre que a gente liberar novos vídeos. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, isso ajuda demais o canal e ajuda o vídeo a chegar nessas pessoas que estão estudando as opções. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.